Item de número 4, processo 48.500.00-4245-2016-77. Resultado da audiência pública número 63 de 2016, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação da portaria MME número 388 de 2016, que trata dos termos e condições para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Trata-se de uma retificação. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. Esse voto é apenas uma retificação da resolução 2.184, que está liberada em 2016, tendo em vista que naquela oportunidade não foram consideradas a amortização das obrigações especiais. Portanto, nós estamos recalculando, considerando esses custos adicionais e também nós já estamos contemplando os reajustes tarifários que houveram na Amazonas Energia e também na Boa Vista Energia. Na 45ª Reunião Público Coordinada de 2016, da ANEL, realizada em 29 de novembro de 2016, a diretoria decidiu diversos aspectos relativos à prestação temporária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica até a assunção por novo concessionário e da hipótese da não prorrogação das concessões. Dentre as deliberações, esteve a definição dos valores da remuneração adequada, de referência a ter utilizado nos empréstimos com recursos da Reserva Global de Reversão, SGR, constantes anexos 2 e 3 da resolução homologatória 2.184, de 2016. Em 22 de 2016, foi emitido a nota técnica 238, que aponta uma possibilidade de aperfeiçoamento do cálculo dos valores dos empréstimos ao relatório. Os valores da remuneração adequada de referência constante à resolução 2.184, de 2016, não consideraram a amortização das obrigações especiais no cálculo da cota da integração regulatória. Sua consideração torna o cálculo mais adequado para a real necessidade de investimento em tais áreas de atuação. Portanto, o valor deve ser reajustado no âmbito da resolução 2.184. Em vista da rectificação, o valor total da remuneração adequada de referência mensal será elevado de R$ 219 milhões para R$ 228,5 milhões. Isso representa um acréscimo de R$ 9 milhões por mês. As tabelas a seguir, antes do reajuste de 2016, da Amazonas e da Boa Vista, apresentam o valor vigente e retificado. Então, nós temos na tabela 1, valor aprovado em 29 de novembro de 2016, através da resolução 2.184, e o anexo 2, a remuneração adequada de referência mensal. Então, nós temos os valores da Amazonas, Boa Vista, Ceau, Cepisa, Ceron, Eletroac. Isso corresponde aos valores anuais. E o valor reajustificado na tabela 2 também. Então, percebemos que da Amazonas saímos de R$ 114,9 para R$ 117, Boa Vista, R$ 11,4 para R$ 11,573, Ceau de R$ 25,7 para R$ 27,6, Cepisa de R$ 36, para R$ 39, Ceron de R$ 22,4 para R$ 23,9, Eletroac de R$ 8,125 para R$ 8,9, dá um total de R$ 228,465, comparado com o anteriormente aprovado, que foi R$ 219,5. Após o reajuste, em razão do maior reconhecimento das perda regulatórias, os valores da Amazonas e Boa Vista são alterados, conforme constrói o anexo 3 da resolução 2.184. As tabelas a seguir apresentam o valor vigente e aqueles após a retificação das amortizações das obrigações especiais. E os valores mensais dos empréstimos passam a ser de R$ 179,4 milhões, também R$ 9 milhões, a maior do que o valor constante na resolução 2.814. Aí a tabela 3 apresenta o valor aprovado pela resolução 2.184, da Manaus Energia e Boa Vista. E a 4, o valor retificado. Então, há uma retificação em relação à diferença entre a tabela 1 e 2, porque nesse caso aí já se considerou os reajustes da Manaus e da Boa Vista, que esse reajuste, ao ser incorporado como tarifa, reduz o valor do empréstimo DRGR. Tento exposto que consta no processo 48.500.042.45.2016-177, voto por retificar os anexos 2 e 3 da resolução homologatória 2.184.2016, conforme nota anexa é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo, então, que a diretora decidiu por retificar os anexos 1 e 2, aliás, 2 e 3 da resolução homologatória 2.184.2016, no sentido de incorporar a esses valores a retificação, em função da consideração da depreciação da obrigação especial e dos reajustes da Boa Vista e da Amazonas. Próximo.